Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, hoje é dia 25 de dezembro, hoje é Natal e eu quero desejar pra vocês que me assistem, que estão aqui comigo o ano todo um feliz Natal que esse dia seja cheio de memórias boas, que vocês possam colecionar lembranças maravilhosas e pra comemorar este dia, não podia ser diferente, vamos hoje de reaction de uma música que saiu para o Natal que eu vi que é uma collaboration aí com Red Velvet, que é um grupo que eu amo, que eu já reagi aqui também vou deixar aqui em cima pra quando você terminar você assistir e a Espa, acho que é assim que fala, toda vez eu confundo, que também eu já reagi então vamos lá? Vamos, vamos! Então o nome da música é Beautiful Christmas, vamos lá, vamos lá! Espera, qualidade tá me irritando Ué, tá em New York, tenta Eu amo Winter! A Joy, eu amo a Joy A NINININ, como ela não dá? Baixa, a voz dela é muito linda Uh, olha esse grave, olha esse grave Uh, esperava a dança não Eu pace de Eu amo a Joy E a época Eu amo a Joy Eu amo quem não tem Eu amo eu Eu amo eu Eu amo a Joy O que é isso? 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 O que é isso?